Deixa eu só dar uma rápida notícia aqui, uma triste notícia, porque morreu aos 66 anos o humorista Rodela, ele trabalhava no programa do Ratinho, né Paulinha? Pois é, o Luiz Carlos Ribeiro, conhecido como Rodela, estava no programa do Ratinho, morreu na noite dessa quarta-feira, aos 66 anos, por complicações da Covid-19. Ele estava internado há duas semanas na UTI do Hospital Geral de Guarulhos, em São Paulo, em nota o SBT lamentou a morte do humorista, relatou que ele foi diagnosticado com o novo coronavírus na última terça-feira, ele passou por uma hemodiálise, teve três paradas cardíacas e não resistiu. Um humorista que iniciou a sua carreira se apresentando nas ruas, na cidade de São Paulo, teve a sua primeira aparição na TV, no programa Show de Variedades, em 1992, passou pela Praça É Nós, do SBT, Show do Tom, na Record, teve destaque no programa Ratinho Livre, da Record, em 97, e então mais uma vítima, infelizmente, da Covid-19. Vini, curtíssimo. Um rapidíssimo comentário, uma curiosidade, né, Paulinha, que o Rodela, ele era camelô no início da carreira dele, só que ele teve os materiais dele apreendidos, e aí ele ficou tão triste e revoltado com aquela situação, que ele resolveu realmente tirar por conta própria todos os dentes da boca, né, ele procurou vários dentistas na época, pra tirar e pra ganhar a vida fazendo humor com o próprio rosto, né, e porque ele entendia que a feiura gerava graça, né, e dessa forma ele poderia aparecer nesses programas de televisão e fazer o humor. nas ruas também, onde ele ganhava o seu ganha-pão.